Porque eu quero rodar para o pessoal que o Portal Fio do Tempo está aqui com a gente agora. O professor Lúcio tem me ajudado bastante, inclusive me passando material para o meu trabalho de mestrado. Eu vou rodar para vocês o trailer grandão aqui, mas eu queria agradecer muito o professor Lúcio Massaferri Salles, e ele já está postando aqui na WikBR, várias pessoas já estão chegando aqui na WikBR, já estão postando, assessoria também dos principais políticos progressistas, já vai começar a postar também na WikBR, já estão fazendo as contas, e eu queria convidar você para postar também bastante na WikBR, para ser a nossa plataforma, para que a nossa plataforma não seja excluída simplesmente de uma hora para outra. Mas eu quero rodar aqui para vocês então o trailer do Portal Fio do Tempo, vou colocar aqui nesse segundo. Salve, salve pessoal! Esse canal se chama Portal Fio do Tempo. Aqui vocês vão encontrar vídeos, lives, documentários, propondo reflexões sobre questões atuais, relacionadas principalmente à filosofia política, à psicopolítica, à cybercultura, à saúde mental e à educação. Nossa iniciativa é poder incluir nessas reflexões o máximo de pessoas possível, buscando fazer isso com profundidade e rigor, de maneira aberta e sem hermetismos. Afinal, um bom caminho para nos aproximarmos de qualquer conhecimento é tentar percorrer esse caminho sem pressa de querer entender, para quando isso ocorrer, podemos ter doçura e disponibilidade para compartilharmos nossas reflexões e perspectivas sem querermos reter conhecimento. Sabedoria construída e trocada só nos faz crescer. Sejam todas e todos bem-vindos! Pessoal, o trabalho do Portal Fio do Tempo é um trabalho que eu convido vocês para conhecerem. O professor Lúcio já está como fio do tempo aqui na Wiki Brasil. Então, conheçam o trabalho dele, vamos ajudar a crescer o trabalho dele. Ele está postando aqui na nossa rede, na Wiki BR, os trabalhos que já estão no YouTube. Os trabalhos dele são trabalhos atemporais. É muito importante dizer isso. O Fio do Tempo faz um trabalho atemporal, porque é um trabalho que fala sobre guerras híbridas e é um trabalho que mostra para a esquerda o que está acontecendo hoje com o Brasil. Então, eu peço para quem ainda não adicionou o Fio do Tempo aí na lista de amigos, ele colocou um ponto no final, deve ter um charme por causa disso. Mas está ali, Fio do Tempo, ponto. Façam isso, adicionem, porque vocês vão conhecer um material maravilhoso, inclusive que eu utilizei para escrever meu mestrado, para escrever a dissertação de mestrado, que não está pronta ainda, está sendo escrita, mas muito do material foi material que ele me enviou. Fio do Tempo